Na Avenida C, no sítio São João, um funcionário de um supermercado, Emanuela, foi assassinado quando saía do trabalho. Ele estava de moto quando foi abordado por dois homens que já chegaram atirando na cabeça dele. O Paulo Anderson Alves, de 26 anos, não respondia a nenhum procedimento na justiça, mas, segundo a polícia, também era usuário de drogas. Por volta das 17 horas e 30 minutos, um rapaz, esse rapaz que nós estamos mostrando aí para os senhores, Paulo Anderson Alves, 26 anos de idade, ele não respondia a nenhum procedimento e, segundo informações, não era usuário de drogas. Mas o estranho, o estranho dessa história, ele trabalhava ali na Avenida C, em um supermercado, supermercado. Ele saiu do supermercado e montou na sua moto. Quando ele montou na moto, apareceram dois elementos em uma moto e começaram a atirar. Foram vários tiros. A maioria dos tiros, segundo informações do pessoal da DHPP que estão investigando, foram na cabeça. Agora, por que matar o Paulo Anderson Alves? Essas são as perguntas que não se tem resposta até o momento. Que a DHPP está investigando. Ele não respondia a nenhum procedimento. Quase toda a sua vida, quando começou a trabalhar, foi como vendedor. E nesse supermercado, ele trabalhava, era conhecido como açougueiro. Trabalhava na parte do açougue desse supermercado. Eu repito, na Avenida C, no sítio São João, o crime aconteceu por volta das 17 horas e 30 minutos. Então, se você tem alguma informação, alguma informação desse cidadão, até que se prove o contrário, é um cidadão, porque bem na hora que ele saiu, ele saiu do supermercado, já foram atirando nele. E dois homens numa moto. Isso, muita gente viu. O SAMU esteve no local, constatou o óbito. Infelizmente, nada podia ser feito pelo Paulo Anderson Alves, de 26 anos de idade. É mais um crime que a DHPP precisa da sua ajuda. Se você tem alguma informação, ligar para o 181, que até o momento que estamos gravando, não se tem a motivação de um crime tão bárbaro com um cidadão. Um cidadão que trabalhava já há um bom tempo nesse supermercado, ali na Avenida C, no sítio São João. Águia Dourada, para o Cidade 190.